Espeta Me basta Se liso o corpo de massa Se me acha equilibrista Sinestésica concisa Me encaixo na situação Mas eu sei que a coisa aperta Não faço maninha reta Quando que eu quebro a perna No meio da contramão Esqueço a melhor parte Desfaço o que é na arte Estrago forte, estandar sempre apronto Vacilo acertando o passo Toma mais, esqueço o laço Tudo nada, passo um golaço Gol Me atraso chegando em ponto Disposto, sento os pontos Ninguém sabe o que eu apronto Mas eu não Espeta Aranjimã me caleta Gata luta numa seta Um certo ponto de visão Que eu corro com precisão Gata luta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você está...